Veja só que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois vamos nós a sorrir Trocados e bem no fim Para que maltratar pois o amor O amor não se maltratará Para que dessa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho lá E ao morrer então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos santos Morremos nós E ao morrer Não tratamos o amor O amor não se maltratará Para que dessa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu, você briga também Por coisas tão banais E o amor em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Pois sem amor Estamos sós Morremos sós Você é perfeito mulher Até no erro